Márcio Afonso é bartender e responsável pelo bar no restaurante Tayo Sushi Club em Chaves. O seu nome continua a ser mencionado por publicações da especialidade em termos nacionais. Mas na sua região, apesar de ter investido na sua formação, passa muitas vezes despercebido. Sim, é um motivo de orgulho porque estamos numa região onde um barman é escasso, onde há poucos. E motiva-me de orgulho por ser um dos poucos barmanes entre os montes e na cidade de Chaves. Em Portugal sim, já se olha para um barman como uma profissão a sério e trabalha-se muito nessa área. Em Chaves e entre os montes ainda não se olha com essa cara de profissão. O mundo do bar em Portugal, segundo o Márcio Afonso, está em evolução, mas entristece o facto de entre os montes ainda se estar numa realidade bem diferente. Estudei com o Paulo Ramos na Coquetel Academy no Porto, onde fiz nível 1 e nível 2. E depois fiz vários módulos em coquetéis tiki, coquetéis de inverno, fiz ervas aromáticas, ainda fiz uns de flyer, umas coisas básicas. Na área do barman gostava de ver mais pessoas com formação, principalmente mais pessoas com formação, e os donos dos bares e estabelecimentos que apostassem na formação dos seus funcionários. Apaixonado pelo que faz, criatividade e apresentação sempre foram uma das suas grandes apostas. E hoje enche-se de orgulho, quando as pessoas no restaurante onde trabalha o procuram por bebidas e coquetéis específicos da sua autoria. Sim, o barman funciona muito nesta casa. Há pessoas que já vêm cá só com referências para bebidas tipo coquetéis e sanguírias. E tem funcionado muito bem. Num bar não basta misturar bebidas. Com trabalho e dedicação, o importante é surpreender. E isso é o que tornou o Márcio Afonso referência, e tantas vezes citado pela crítica da especialidade. Com relação ao Márcio Afonso Ferreira. Com relação ao Márcio Afonso Ale